Essa autorização veio a público no dia 18 de julho de 2019 e era um concurso que, de certa forma, tinha essa expectativa, porque o último concurso aconteceu no ano de 2013 e ele, até 2018, ainda estava em vigor, ainda tivemos algumas nomeações aí no final do primeiro semestre, segundo semestre de 2018. De forma que o concurso está expirado e existe essa demanda por profissionais no tribunal. Status, tá? Pra gente que está focado em TI, cargos prováveis no concurso de 2019. Nós temos previsão de uma vaga para o TRF3 e também de uma vaga para técnico judiciário da área de informática. Se você conhece um pouco mais sobre o TRF3, talvez fique um pouco intrigado, porque no concurso de 2013, nós tivemos uma distribuição um pouco mais ampla de cargos. Tiago, pode deixar na tela ainda, porque eu quero focar na informação que está na tela. Deixa isso. Eu quero focar nessa informação que está na tela. Em 2013, nós tivemos três especializações para cargos de analista e somente uma para cargo de técnico. Para analista, nós tivemos o analista de informática, uma vaga, que é, inclusive, o cargo que eu acredito que vai se repetir agora em 2019. E nós tivemos outras duas variantes de informática, com especialização em banco de dados e com especialização em infraestrutura, de duas vagas. Ao passo que, para técnico, nós tivemos 12 vagas previstas em edital. Foram 12 vagas previstas em edital. E aí, muitas pessoas já vieram perguntar, né, professor, mas essa vaga de analista, então, quem já acompanha aí o blog do Direção Concurso, sabe que a gente já conseguiu uma confirmação junto ao tribunal, que vai ter uma vaga para técnico e uma vaga para analista. E aí, professor, mas será que esse analista é o informática mesmo? Ou será que eles entregaram a informação incompleta? Será que é o informática banco de dados? Será que é o informática infraestrutura? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, nesse novo cenário que a gente está vivendo, eu acho que o tribunal vai ser malandro. Ele vai manter uma única vaga de analista para concentrar, né, Milton? Todos os aprovados numa única fila. E não perder o seu tempo ali. Ah, quero agora chamar um analista de banco de dados. Quero agora chamar um analista de infraestrutura. Não, ele vai fazer uma fila só. É o meu entendimento, tá? Ele vai fazer uma fila só para poder convocar analistas à medida que sentir necessidade. Mas eu vou mandar ainda mais a real. Eu acho que o seu direcionamento para estudar para esse concurso, ele tem que ser para o cargo de técnico. Certamente você vai ter a liberdade de, assim como foi no TRF4, né, fazer uma prova de técnico de amanhã e uma prova de analista à tarde. Mas eu acho que você deve verdadeiramente concentrar o seu esforço no cargo de técnico, que é onde eu acredito que haverá maior número de convocações. Eu vou mostrar, e eu vou mostrar que essa minha opinião, ela tem um respaldo. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Esse é o histórico de convocações no concurso do TRF3 de 2013. Aqui eu chamei de AJI 1 e 2 e 3, tá? Me permitam a liberdade artística, porque foi como eu resolvi chamar, ao invés de ficar falando informática, informática é banco de dados, informática é infraestrutura. Nós tivemos seis convocações, os seis primeiros de analista judiciário foram convocados. O analista de banco de dados, olha que curioso, Hamilton, só chamaram um só, mas sabe o que aconteceu? Só passou o cara no concurso. Só tivemos um único aprovado neste concurso, não sei ali as circunstâncias, né, se o estudo de casa arrebentou com a pessoa, enfim. Só tivemos um aprovado de banco de dados, esse cara foi chamado, e nós tivemos oito convocados para o cargo de infraestrutura, lembrando que esse teve duas vagas no edital, né, diferente dos outros que tiveram somente uma. E para técnico, nós tivemos a convocação aí até dos 20 primeiros, né. Então, eu acredito, até mesmo, por ser mais barato para a administração, e sendo até prático, quando a gente falar daqui a pouco da emenda que você tem que estudar para se preparar, a emenda de técnico, ela tem um leque até um pouco mais amplo que a emenda do analista. Então, acho até que pela qualificação das pessoas, pô, Hamilton, a gente sabe, né. A maioria, nível superior, nível superior, a maioria, 90%, né. E muita gente qualificada, né. Qualificada, ultra-qualificada. Lá no Bacen tem muito isso, os técnicos do Bacen são analistas, todos nível superior, mais de 95% nível superior, no TRF, acredito que não seja diferente. Pois é, eu penso da mesma forma, o tribunal já deve ter visto que esses técnicos que ele convocou aí, esses caras fazem trabalho de analista. Sim. Então, ele vai ter o analista ali na manga, ó, eles vão ter o analista ali na manga, o cargo para chamar, mas até mesmo por ser mais barato, ele vai chamar técnico. Sim, verdade. Pô, e vai fazer o emenda, assim como já foi em 2013, o emenda mais robusto ali para o técnico. Pô, se eu precisar que esse cara, vou colocar banco de dados na emenda, como teve para técnico, por quê? Se eu precisar que esse cara mexa com o BD, o cara já vai estar qualificado, né. Se eu precisar, talvez coloque um pouco de infra ali, se eu precisar que ele mexa com infra, a pessoa já está qualificada, e eu centralizo na lista de técnico. Então, eu penso, essa é uma dica já desde o começo, para você, ah, professor, só quero fazer para analista. Se você acha, eu vou mostrar as remunerações daqui a pouco, se você acha que a sua remuneração, se a sua remuneração hoje no mercado é num nível tal que só vale para fazer para analista, assim, você vai ter um risco um pouco maior, vou mostrar as remunerações daqui a pouquinho, você vai ter um risco um pouco maior. Agora, se você achar que a sua remuneração, que está valendo fazer tanto para técnico como para analista, até falo para você fazer mais força ali na sua preparação para o cargo de técnico, porque é onde eu entendo que as convocações serão mais longas ao longo do tempo. E aí